O amadurecimento rápido e a política brasileira. Não existe milagre no processo de desenvolvimento de um povo, de uma pessoa, de qualquer um. Nós precisamos de tempo para chegar a uma condição de qualidade que às vezes almejamos, desejamos, queremos. Às vezes não sempre temos nossos padrões éticos, intuitivos e por eles a gente fixa uma filosofia, uma cultura, uma maneira de ser. O Brasil está passando por um momento tremendamente delicado. Nós estamos pagando muito caro pela irresponsabilidade de inúmeros políticos, governantes, empreiteiros, empresários, centrais sindicais, corporações de todo tipo, que se omitiram nesses últimos anos em relação ao que poderia acontecer. Tudo, desde essa estiagem colossal, epidemias, doenças, dengue, mosquito, a violência urbana, Tudo isso aí que nós agora podemos estar reclamando era já um fato. A dengue voltou para o Brasil com fanfarra, com banda de música, etc. E só agora, quando descobriram que outras doenças poderiam vir com o famoso mosquito Aedes aegypti, é que o pessoal está de fato preocupado e reagindo. Mas na política, ontem, o STF se manifestou sobre o impeachment, o ritual do impeachment. Ótimo, fantástico. Infelizmente, muitos não compreendem a importância da legalidade, do respeito às leis e da própria evolução da justiça, A serenidade e a cautela que o poder judiciário tem que ter, principalmente no nível que é o dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal, tem aí uma porção de supremos. Então, felizmente, o Brasil está suportando isso. Muito melhor que uma guerra civil, como estamos vendo no Oriente Médio, lá, que mergulhou na violência e, pelo jeito, não vai sair dela tão cedo. Norte da África, a mesma coisa. E, dentro da Europa Ocidental, há bombas-relógios que poderão explodir mais cedo ou mais tarde. Nós temos que ter serenidade, gente, e capacidade de amadurecer com o tempo. Não existe panaceia. O pessoal fala muito na intervenção das Forças Armadas. O militar não foi feito para a política, para o relacionamento humano comum. Quer dizer, o indivíduo entra num quartel novinho e, quando sai, ele passou por décadas, às vezes, de disciplina, de educação focada na guerra, no combate, e não exatamente na convivência, apesar de que o Exército Brasileiro evoluiu tremendamente. A presença no Haiti, na Amazônia, a participação das Forças Armadas em eventos civis, seus oficiais, principalmente, devem ter aprendido muito com isso. Mas o caminho ideal é o da evolução democrática, da evolução através do debate, da discussão que deve, em última instância, converger para o Supremo Tribunal Federal, o Eleitoral, o de Justiça, que é lá que nós temos pessoas que, inclusive, representam o poder político, que, quando são nomeados, eles seguem o ritual de presença, de aprovação do Congresso, etc. Então, o Brasil está de parabéns. E aqueles mais exaltados, que acham que temos que resolver tudo em uma semana, têm que entender que isso não funciona. Nós já vivemos isso antes, o Brasil já passou por isso muitas vezes, e nunca deu certo. Então, o Brasil já passou por isso muitas vezes,